Olá, queridos amigos, o nosso estudo continua. O Salmo 76 discorre sobre a majestade de Deus. O Salmo é uma ode de ações de graças, escrita após o livramento divino de seu povo, das mãos dos assírios, sob o comando de Senacribe. Nele, o salmista retrata a tolice da ira humana e a sabedoria que há em se submeter à vontade de Deus. Ademais, o Salmo aponta para o poder de Deus, para destruir os inimigos. O Salmo apresenta um Deus que é grande, majestoso, mas é um Deus terrível. No verso 12, o texto descreve um Deus que quebranta os orgulhosos. Todavia, este mesmo Deus salva todos os humildes da terra, diz o verso 9. Ao falar sobre humildade, o apóstolo Paulo, em sua carta aos filipenses, exorta aos crentes, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros como superiores a si mesmo. Filipenses 2, 3. Neste texto, o apóstolo apresenta uma humildade que considera o outro superior a si próprio, independentemente de quem seja. Assim, a humildade descrita por Paulo é um apelo para não olhar para uma pessoa humilde e desejar ser como ela, mas olhar para Cristo. Na sequência, o Salmo expõe um Deus que se revela ao ser humano, mencionando que desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra, diz o verso 8. Dessa forma, o Salmo celebra um Deus que não esconde seus planos para a humanidade, um Deus que está no controle da história. O Salmo se une à revelação progressiva expressa na palavra de Deus. Desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, Deus se revela de forma geral e por meio de sua revelação especial. Sabe de uma coisa? Deus não é um Deus que esconde sua vontade. Ao contrário, Ele deseja que todos vivam conforme a sua vontade. Aqueles que escolhem o Senhor, portanto, escolhem ser salvos mediante a graça transformadora de Cristo, que muda a vontade do ser humano quando este o aceita como salvador para uma vida de obediência ao Pai Celestial. Assim, de modo geral, o autor discorre neste Salmo sobre o poder de Deus. Ele pode transformar cada um de criatura a filho de Deus. Basta aceitar seu amor e sua graça. Que no dia de hoje você possa aceitar a vontade do Pai em sua vida e olhar para Cristo, não somente como salvador, mas como modelo a ser seguido. Um abração para você e sua família.